O comentário está sendo grande de que as embarcações não estão podendo ancorar. Então, com a palavra, o governo do estado do Amapá, o Ministério Público, os barqueiros também, que encostam. Na verdade, o que a gente observou é que precisa ter as defesas. As defesas, que são essas aqui, eu logo mostro para com vocês, para que vocês possam observar. Olha aqui, aqui é uma defesa aqui do meu lado, olha aqui. Essas defesas aqui foram colocadas pelos donos de embarcações, os principais interessados, correto? Então, e a gente observa uns detalhes, que eu vou mostrar para vocês aí. Então, olha só, precisa dar uma manutenção aqui. Olha, está bem danificado esse daqui, está bem danificado. Aqui, olha aqui, as plaquinhas aqui de proibido, som automotivo, está certo. Correto, olha aqui, uma defesa que está pronta para ser colocada, que a gente pode observar. Aí, todo mundo está reclamando. Isso aqui é o novo expresso dele, olha. Uma boa velocidade, corre bem, bem amplo, bem espaçoso aí dele, né? Bonito. Extra, um item importante é a dificuldade que eles passam, tanto para chegar, quanto para ir. Aqui o nosso amigo Francisco. Francisco, isso aqui já é de décadas, de muitos anos. Dificuldade para chegar, ancorar e também a dificuldade para sair aqui da rampa do Santinês. Em questão do assoreamento. Isso também, o Estado, o governo precisa ver isso como uma urgência. que é complicado essa questão aqui. Com a palavra o Ministério Público, a Justiça, o barco está querendo encostar. E a dificuldade é tamanha. Olha aí só. Já é difícil, assoreamento. Olha aí, está abrindo aqui, destruindo aqui. É complicado. Olha um barco aqui que já foi para o fundo. É complicado. Bom, proibido o som automotivo e proibido embarque e desembarque. Das 21 às 6 da manhã. Está aí. Olha só. E está virando um cemitério de barcos aqui, minha gente. Olha, está virando um cemitério de barcos aí. Rampa do Santinês em Macapá, no Amapá. Então essa questão é preciso ser vista com a maior urgência possível. Porque os barqueiros já vêm sendo prejudicados há décadas. Quem nunca viu o Amazonas Nunca irá entender 8 à 8 mil. E aí